No livro de Romanos, no capítulo 8, versículos 1, 2 e 5, está escrito Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O Senhor nos libertou do pecado quando enviou o teu Filho Jesus, para que através do teu sacrifício nós recebêssemos a salvação. E quando nos entregamos a Cristo e nos arrependemos dos nossos pecados de todo o coração, temos a oportunidade de viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo, voltada para os desejos do Espírito e não da carne. Quando estamos em Cristo, o Espírito Santo se move em nós e nos leva a viver pela fé e para fazer a vontade de Deus. Passamos a viver uma vida dirigida pelo Espírito Santo. E todas as lutas e tribulações que enfrentamos não são capazes de nos separar do amor de Deus, pois estaremos vivendo para agradar a Deus e pela glória de Deus. Então vamos juntos agradecer a todas as bênçãos que o Senhor nos concede todo dia. E se você sente dificuldade em entender a Bíblia, com o cronograma de estudo bíblico, você vai aprender de verdade, porque ele te ensina numa linguagem bem simples e de uma forma muito prática, uma excelente oportunidade para você conhecer as escrituras e aprofundar o seu relacionamento com Deus. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e fixado no primeiro comentário. E já se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe os seus pedidos de oração nos comentários, que nós vamos orar por você. E concretize as suas bênçãos, escrevendo essa frase com toda a sua fé. Senhor, derrama o teu Espírito Santo sobre mim e me abençoa. Em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2022. Pai querido, nós desejamos começar esse dia entregando todas as nossas amigas. e preocupações a ti, e assim descansarmos em tuas promessas para nós. Abençoa as nossas vidas, Senhor, e traga o alívio para as nossas dores, o refrigério para o nosso coração. A força, meu Deus, para podermos enfrentar e vencer, a fé, meu Pai, para seguirmos em frente. A confiança, meu Deus, para não desistirmos jamais, e a determinação para não vacilarmos e cairmos nas tentações. Oh, Pai amado, nós somos fracos e pequenos demais, mas o teu poder nos fortalece e nos faz avançar sem medo, porque colocamos toda a nossa confiança em ti, a tua mão nos conduz, meu Pai, e nos mostra o caminho a seguir. A tua paz tira toda a nossa ansiedade da nossa alma, e nos faz levantar todo dia, e buscar os nossos sonhos e objetivos. A tua luz, a tua luz ilumina toda a escuridão que nos cerca, e leva embora todo o medo e preocupação. O teu amor nos envolve de tal maneira, que nada nos abala, porque podemos sentir que somos teus filhos queridos, e que o Senhor nunca vai nos abandonar, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos colocar em tuas mãos, toda a nossa esperança, de que o Senhor irá na nossa frente, e abrirá todas as portas que estão fechadas, e tirará toda a pedra, impedimento do nosso caminho. O teu poder seguirá na nossa frente, afastando tudo aquilo que está contra nós. A tua mão nos guiará, e nos mostrará, onde os nossos pés irão tocar. O teu bálsamo de cura, descerá sobre nós, e cicatrizará todas as feridas, dos nossos tombos e tropeços. A tua luz nos mostrará a direção a seguir, e o teu amor vai nos aquecer, e nos confortar o coração, para chegarmos ao destino que preparou para nós. Então segura firme a nossa mão, meu Pai, e não desista de nós. Perdoa os nossos erros, meu Deus, e nos ensina a viver pelos teus mandamentos. Faça-nos pessoas melhores, para sermos instrumentos da tua vontade. Leva-nos para os teus bons caminhos, e nos faz andar sobre as águas. Faz o teu milagre em nós, Senhor, e nos ajuda a repousar em teus pastos verdejantes. Muda a nossa história, Pai querido. Ressuscita os nossos sonhos. Renova a nossa fé, e aumenta a nossa confiança em ti. Restaura tudo aquilo que tiraram de nós, e elimina todo o mal da nossa vida. Restitui o nosso lar, Senhor. Reconstrói os casamentos destruídos. Desfaz as brigas e conflitos, e faz reinar a tua paz e a tua harmonia. Faz a transformação nas nossas vidas, meu Deus. Encha a nossa casa com a tua prosperidade. Abastece os nossos celeiros. Transborda de provisão o nosso lar. Multiplica a nossa colheita, e traga o sucesso para a nossa vida profissional e financeira. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente, guia-me mansamente, a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Hoje, a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 28, e diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam. Dos que foram chamados, de acordo com o seu propósito. Pai amado, em nome de Jesus. Nós sabemos que fomos chamados por ti, para realizar os propósitos que reservou para nós. Pois tudo o que o Senhor faz, é para o nosso bem. Porque nos amou, antes mesmo de nascermos. Queremos, então, Pai querido, corresponder a todo esse amor. E retribuir cada bênção que derrama sobre nós. Pois somos dependentes da tua graça. E precisamos da tua luz, para continuarmos as tuas obras, aqui na terra. Faz o teu milagre em nossas vidas, Senhor. E nos mostra o caminho a seguir. Estende a tua mão sobre nós, meu Pai. E nos abençoa com o teu poder. Entrega as tuas armas espirituais, Senhor. Para que possamos nos defender de toda a obra do mal. Ajuda-nos a sair das tribulações de pé, louvando e adorando o teu santo nome. Fortalece o nosso interior, Pai querido, para conseguimos seguir em frente, para a tua honra e para a tua glória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de ti e confiamos no teu agir em nossas vidas. Tudo o que somos e tudo o que temos pertence a ti e por isso entregamos o controle do nosso futuro em tuas mãos. Faça a tua obra, Senhor, e nos leva para descansar em teus braços de luz e de paz. Caminha conosco, Pai querido, e direciona os nossos passos. Leva-nos para os teus bons caminhos e nos mostra que o Senhor é o nosso Deus. E nos entrega a nossa abençoada vitória. Agradecemos a ti, meu Pai. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Amém. 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 Amém.